Música Alguém do meio da multidão disse Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo E Jesus, tomei cuidado contra todo tipo de ganância Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas A vida de um homem não consiste na abundância de bens Como viver este evangelho no dia de hoje? Ganância é aquele desejo de se ter sempre mais E pior, para usar de maneira egoísta Uma roupa mais do que o necessário Um móvel a mais Uma televisão a mais Um carro a mais Uma casa a mais Achando que possuindo bastante coisas Terá segurança na vida E de certo modo resolverá todos os problemas Isso é ilusão Tchau